A senhora começou a explicar e depois foi interrompida pelo Léo que se antecipou e disse Vai falar mal de mim de novo? Não, não vou falar mal de você, eu só te suplico que você cale a boca 5 minutos. Eu vou embora então, Ney. É, justificando que ele tinha dormido mal, né, que o trabalho dele no programa não se resume, não se resume. Não, um monte de gente... É, exato. Então ele deixou claro que o trabalho dele no programa... Desculpa, tô falando. O trabalho dele no programa não é só naquela uma hora em que o Fofocalizando está no ar. Estava atrasado... Ou por outros motivos também, que ele chegou elétrico, você vai saber. É, coisa que nunca teria acontecido. O Léo tem uma doença, né, dependência química, que é um assunto sério e que em momento algum a gente pode brincar. Agora, calar a boca é feio, mas tudo bem, o cara é doente mesmo, né. Faz parte, vai saber o que acontece antes ou depois. Mas vou me abster desse assunto. Eu acho que ele estava zerado. Aí a senhora conhece a Paula, a Valdirene Marquiora? Ela foi uma das... As que deu mais movimento pra mim na minha boate. As que deu mais movimento pra mim na minha boate. Você namorou o tal do gaúcho da fronteira? Não. Imagino o gaúcho ali, mas... Eu fiquei fascinada, mas... Não conheço, nunca vi. Você namorou o tal do gaúcho da fronteira? Não. Imagino o gaúcho ali, mas... Eu fiquei fascinada, mas... Não conheço, nunca vi. Não conheço, nunca vi. Não conheço, nunca vi. As que deu mais movimento pra mim na minha bolagem